Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, vamos continuar com a nossa campanha aqui de Europa Universalis 4 Jogando com... Por que você tem esse forte aqui? What the fuck? Quem deixou? Comando, caiu! Ok? Inclusive caiu. Você vem a... Ok. Deixa eu finalizar essa guerra aqui de uma vez por todas. Ei. Ah tá, eu vou ter que entregar direto. Tá bom. Entrega isso aqui pra Trabzon. E Trabzon se vira. Assim que eu achar eles. Perfeito. Agora sim. Graças a Trabzon, me dê grana e tira... Isso aqui não me interessa. Também não. Isso aqui é o quê? Ah... Whatever. Quanto faz. Tchau. É isso. Seria muito lindo você anexar o resto da Lituânia e soltar ela. Ok. A gente faz isso. Assim que... Vamos pegar esse exército aqui. Eu vou trazer... Eu dividir ele no meio. Na verdade... Vai ser assim. Vou pegar dois caras. Esse no meio. Os dois caras... Na verdade... Você venha... Pra cá. Pra cá. Você venha... Pra cá. E você venha pra cá. Pronto. Aquele exército ali. A gente vai fazer isso. Com outro exército. Eu quero vir pra cá. Pra cuidar de Kazan. E... Eu quero... Resetar. Nossa, se eu tá de paz aqui com o Império Automano. O Unifed seria lindo demais. É... Seria lindo, mas... Eu tô com zero vontade de fazer o Unifed. Demoraria muito. Demoraria demais. Demoraria demais. Umas províncias aqui que eu poderia converter. Mas eu acho que nem faz sentido. Essas províncias aqui fazem muito mais sentido de converter. Vocês não estão aqui? Por quê? Tem religiozinho aqui? Não. Quanto tempo pra converter? Nove meses. É isso. Ok? Eu tenho outro diplomata livre. Deixa eu te cair. Você tem religiozinho? Não. Você não tem. Por que eu não consigo te converter? Porque eu não tenho mais missionários de Deus. Ok. Ah, Deus do céu. O problema é vincar e terminar com esse cara, né? Isso seria muito chato. Mas ok. Ô, Rússia. Seguinte. Isso aqui me daria um trabalho infinito. Não. Deixa isso pra lá. Como que eu vou fazer isso aqui? Deixa eu pensar um pouquinho. Ok. Voltei. Galera, antes de mais nada. Tá? Antes de fazer qualquer coisa aqui. Eu acho que eu deveria fazer mais algumas fábricas. Tá? Eu realmente acho que eu deveria fazer mais algumas fábricas. Vou pegar alguns empréstimos pra isso. A gente paga esses empréstimos de alguma forma. Mas eu realmente acho que a gente deveria fazer mais algumas fábricas aqui. Vários bons lugares que eu poderia estar investindo, fazendo fábricas. E não estou de fato. Isso aqui, por exemplo. Isso aqui é lindo. Vamos pegar mais um empréstimo, galera. Ok. Produção. Tem vários ótimos lugares. Perfeito, perfeito, perfeito. E é isso, I think. É isso. Pronto. Segurar um pouco. Ok, 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 ok. Galera, o Piotar de Paz vai ser esse aqui. Eu consegui pegar as províncias mesmo sem olhar. Ainda bem que alguém me lembrou disso no chat. Obrigado aí pra quem falou isso. E... É isso. Ok. É isso, Rússia. Essa parte da Rússia não tem problema. A única coisa ruim aqui. Rússia está em guerra com o Eirat. O Eirat provavelmente vai tomar essa província e essa. Só que ele fez cis nessa província aqui. E essa, com certeza, é uma província que ele não vai pegar, tá? Então, essa província aqui vai me dar trabalho. Porque essa única província vai permitir a Rússia sair colonizando por aí. Mas, whatever, tá? Whatever. Acho que já está ótimo. Tchau. Sabe bem, Rússia. Esse lugar aqui eu quero integrar pra Novgorod. Novgorod em Velsk. Velsk. Alguma coisa assim. Novgorod. Velsk. Grand Province. Velsk. Perfeito. Thank you. O resto eu vou, de fato, fazer cor. Acho que vale a pena. Pior que eu nem consigo fazer cor nessas coisas. Terei problemas por aqui. Com certeza terei problemas de rebeldes e tudo mais aqui. Eu só espero de verdade, tá? De verdade. Que... 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 Oirant. Sei lá. Entregue isso aqui pra alguém. Faça alguma coisa, tá? Eu realmente espero isso. Ok? Deixa eu fazer um exército aqui também. Pra cuidar disso aqui. Eu quero... Pode ser 22 mercenários e 10 canhões? Que eu não posso. Demorar 800 milhões de dias. Vou fazer mais um aqui. E daí eu levo esses caras pra lá. Porque... Provavelmente eu vou ter problemas de rebelião por aqui. Isso aqui não ficou conectado, né? Isso é um problema. Mas agora é. É isso. Perfeito, perfeito, perfeito. Galera, agora é o seguinte. Eu tô ganhando dinheiro. Nossa, tô perdendo. E perdendo muito dinheiro. Por quê? Corrupção. 80 do caso de corrupção. Uau. 80 do caso de muita coisa. Armentings também tá bem alto. Missionarmentings tá bem alto. Colonialmentings. Pera aí. Ahm... Isso aqui, né? Vou abandonar. Colonialmentings. Onde mais? Ainda estou fazendo em algum lugar. One. Isso aqui. Mudou nada. Onde mais? Um. Isso aqui tá quase terminando. Tá bom. Isso aqui eu vou deixar. Veste. What? A Noruega deveria estar colonizando isso aqui. Ok. A Noruega deveria estar colonizando isso aqui. Deveria abandonar também, mas eu vou deixar. Whatever. Perdendo só 40 Ducatos por mês. O que é 40 Ducatos por mês? Ok. Deixa eu pegar esses caras aqui. Deixa eu... What? Posso intervir em que guerra? Com Ming? Não. Não quero mexer com Ming, não. Eu preciso declarar a guerra com você. E finalizar minha guerra contra esses caras o mais rápido possível. Você tá indo pra onde? Você tá se posicionando ainda, né? Vou deixar esse cara se posicionar. Porque daí eu já vou pegar esse forte aqui também. E tentar fazer com que os autodurps não me cause tantos problemas assim. Meu tratado de paz com os autodurps, em teoria, iria até 92. Mas se eu fizer isso que eu vou fazer agora. Agora eu vou conseguir diminuir pra 4 anos o tratado de paz com os autodurps. Então, aí você declarar a guerra. O autodurps vai vir. Coisa boa, ok? Era exatamente isso que eu precisava. Perfeito. Você... Vamos ativar isso aqui. Deixa eu colocar um líder qualquer aqui. Você vai pra cá. Por favor, vem pra cá. Vem pra cá, você vem pra cá. Isso aqui tava de multiple? Nunca, né? O autodurps nunca fariam uma coisa dessa. Nunca deixarem essas coisas assim de multiple. De graça. Ok? Aqui já foi. Deixa eu desativar isso aqui. Quero você aqui. Você aqui. E por enquanto é isso. A aliança de kill... Ah, não. Boa sorte. Eu deveria ter liberado nações, galera. Esqueci. Ruscula, sanacionia e o mundo não é mais o mesmo. Aqui é bem isso. Bem isso. Aqui tá tanto convertido. Não, falta você. Esse religiozinho aqui vai até quando? 691. Por muito tempo ainda. Whatever. Isso aqui é protestante, mas não é meu. Ok. Tem essas regiões aqui também menores, que é tudo protestante. Vai ser um saco eu converter. Mas ok. Esse religiozinho aqui vai até quando? 85. Tá acabando já. Isso aqui não é meu. Ok. Eu realmente preciso converter esses lugares aqui. Nove meses. Tá ativo o edito. Perfeito. Vamos converter. Esses lugares aqui eu posso... Eu já tirei os estados. Isso aqui tá convertido. Aqui tá tudo convertido. Por que eu não posso tirar o estado daqui? Porque tem você aqui. Isso te deixaria bravo. Mas eu posso te dar grana, mas é muito dinheiro. Não, fica por aí. Melhor. Isso aqui ainda está sendo... Não, aquilo ali é o religiozinho. Isso aqui eu posso... Já tirei. Quando eu acho, galera, que eu esqueci de alguma coisa, eu olho e de fato eu não esqueci. Tá funcionando assim. Esse lugar aqui todo eu tenho que converter. Isso aqui é um... Toda uma região que eu preciso converter. Inclusive, tem que anexar essas... Galera, eu vou acabar esquecendo de colocar coisas aqui dentro do HRE. Vocês vão ver. Eu tenho quase certeza. Olha, isso aqui tá fora do HRE. Mas isso aqui tá no HRE. Isso aqui já está. Ok? Eu preciso converter esse Savoy aqui também. Tá? Pra liberar Savoy. Muita coisa pra vocês fazerem. Muita coisa. Vocês tem que me lembrar aí, galera. Por favor. Sandin! Olá, meu querido. Tudo bem? Nemias! Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo. Os caras estão indo pra lá. Ok. Eu tinha feito... Dois regimentos por aí, não tinha? Bom, eu achava que tinha. 10 neves tradish, whatever. Ação colonial terminou. 5 de prestígio pra nós. Perfeito, perfeito, perfeito. Esse aqui já foi. Esse aqui tá demorando um pouquinho mais. Mas, whatever, vai cair. Inevitavelmente vai cair. Eu precisava que vocês caíssem rápido, hein? Tem um navio ali. Tem um navio aqui. Quantos navios de combate esses caras ainda tem? Eles não conseguem ter 42? What the fuck? Eu tô derpido. Meu Deus do céu. Ok. Deixa eu ir convertendo isso aqui. Vamos converter primeiro o Savoy. Isso aqui demoraria... 9 meses. O edito ativo? Não. O edito não está ativo. Então, vamos ativar. Perfeito. Aqui, o edito está ativo? Está ativo. Perfeito. Usa o mapa do HRE. É bem mais fácil de colocar. Não é. Vou mostrar pra você por que. Quanto de Arm Tradition tem? Vou mostrar pra você por que não é. Olha só. Mapa do HRE. Quais províncias não estão? Não dá pra saber. Simplesmente não mostra. Simplesmente não mostra. Essa província aqui, por exemplo, não está. E eu tenho que tomar cuidado quando eu for liberar vassalos pra eu garantir que esse cara tá no HRE. Senão eu terei problemas. O principal é isso. Então, se eu for liberar um vassalos eu tenho sempre que me lembrar de olhar esse cara aqui, por exemplo, não está. Ok? Eu adoraria que esses fortes aqui caíssem de uma vez por todas. Tomando, cai. 57%. Perfeito. E aí, Autodumps? 65, 5 anos. Diminuí em 4 anos. Hey! What? Você perdeu sua capital e não quer se entregar? What the fuck, Autodumps? Qual o seu problema? Velho, qual que é o problema dos Otomanos? Sério. Link of War, One Battle. Militar Strength. Ah, certeza, Otomanos. Você tem toda a razão. Seu Militar Strength aqui é perigoso. Seu Militar Strength aqui ele está complicando minha vida, Autodumps. Realmente, agora que você falou é uma complicação o seu Militar Strength. Eu queria ter visto onde foi essa revolta, mas já era. será onde foi essa fucking rebelião? tá, isso aqui já está tudo junto. Deixa eu pegar essas coisas aqui. Deixa eu dar full extension. Acho que isso aqui é full extension. Full extension, ok. E... Perfeito, galera. Perfeito, perfeito. Infelizmente... Não, posso transformar tudo isso aqui em Core. Maravilhoso. Core. 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 Ok. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, galera. Aqui eu tenho o Russia e tenho o Kazan. Eu... preciso colocar essas coisas no HRE. HRE, HRE, HRE. Isso aqui ainda não está, mas eu ainda não fiz Core. mas isso aqui também não está. Ah, isso aqui é Suni. Ok. Isso aqui também é Suni. Ah, a capital deles é Suni. Ok. Eu vou precisar converter isso aqui. Tem o Eligio Zil? Não. Quanto tempo para converter? 14 meses. Eu vou precisar converter isso aqui. Isso aqui é a capital deles. Então, eu realmente preciso converter. Vou tirar isso aqui daqui e deixa... O que por enquanto é isso? Eu realmente deveria ter olhado onde foi essa rebelião. Tenho a mínima ideia, galera. Tenho a mínima ideia. Aqui em cima, será? Aqui embaixo, talvez. Não me parece também. Bom, whatever. It is. What it is. Isso aqui ainda não foi pego. Quantas guerras para acabar com a Rússia? Duas guerras. Uma guerra, uma guerra. Uma guerra e a gente acaba com a Rússia. Royal March com a Suíça. Acabou. Ok. Ah, vamos liberar, né? Vamos liberar nações. Vamos lá. Primeira noção que eu quero liberar é a Dinamarca. Espera aí. Eu tenho que garantir que essas coisas estejam no AGRE. AGRE, 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 AGRE. AGRE. AGRE, AGRE, AGRE. Então, ok. Vamos liberar a Dinamarca. Vamos nas províncias. Vai vir como protestante, mas whatever. Tomara que venha dentro do AGRE. Se não vier, eu vou ficar bem chateado. Bom. Eu tinha que ter liberado a Noruega primeiro, galera. Tinha que ter liberado a Noruega primeiro. Agora já foi. Força de religião neles. Pronto. A Marciana, não. Vamos liberar. Vamos ver se tem a Noruega aqui para liberar ainda. Normandia, não. Sicília. Chantinão. Noruega. Noruega. Histórico. Feito. O problema é. Essa Noruega vai vir dentro do AGRE. Sim ou não. Tá. Porque a Noruega pode ser essa província. Pode ser essa província. Acho que essa aqui não é. A Noruega, na verdade, vai ser uma dessas províncias aqui que são todas católicas e todas estão incluídas. É, não. Eu posso liberar ela tranquila. Quatro províncias. Reis. Reis. Essa aqui. Faroar. Essa. Orkin. Essa. Que é católica, certo? Yep. E eles... Não, na verdade é Eirik. O que é essa? Essa aqui é a única que não está incluída no AGRE. Essa aqui eu não tenho como incluir ela no AGRE. Bom, até tenho. Eu vou... Eu vou arriscar a soltar. Eu acho que não vai ter problema. Seria muito azar se a capital da Noruega viesse pra cá. Tipo, muito azar. É, não veio. Ok. Então ela tá incluída no AGRE. De fato está. Perfeito. Ok. Relativness, Defensiveness, Eritocratica. Cadê a porcaria da... Você, Econômico, Marítimo, Expansão, etc, etc, etc. Conversões. Peraí que a gente já vai cuidar disso. Eu tenho que converter essa região aqui. E você, quanto tempo? Na verdade, eu tenho que converter em Kazan. Kazan é o principal. Vamos converter isso aqui. Não posso transformar em estado, mas posso converter em 14 meses. Iris ou Iris. 14 meses, Iris. E é isso. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar, tá? Espero que você tenha gostado. Meu nome é o Waka. Até o próximo episódio. Preparar os próximos passos aqui. Tchau, tchau. Tchau.